Olá, meus amigos, e bem-vindos ao frio de Portugal. Temos um dia de sol e hoje vamos falar coisas potencialmente irritantes para alguns, mas eu devo desde já dizer-se que eu adoro o Brasil, adoro o Recife, adoro o Nordeste, adoro os brasileiros, está fora de questão. Tendo dito isso, eu acredito que as pessoas devem e podem contribuir partilhando a sua opinião, as suas experiências. Eu fiz uma viagem a Recife durante 30 dias, desde o dia 8 de janeiro até 8 de fevereiro que eu estive lá, vi muita coisa, curti muita coisa, e houve coisas que eu curti imenso e houve coisas que eu achei bastante mágico. Este vídeo de hoje vai-me decidir, acima de tudo, na parte má. Não sei se falarei da parte boa ou não no final, ou se farei um vídeo à parte, depende da duração. Portanto, tenham em mente que quando eu estou a dizer as coisas mágicas, não é com ódio no coração, é simplesmente observações para partilhar a minha experiência. Além disso, eu sei perfeitamente que isto é 2019 e é a minha experiência em Recife. Esta experiência pode não se verificar em outras cidades do Brasil, mas eu estou a falar do Brasil do ponto de vista de quem foi a Recife em 2019. Pronto. Tendo dito isto, então, eu curti para caramba a minha viagem. Foi uma viagem bastante boa, apesar do meu estado mental não ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas estive bastante bem. Estive melhor que estive aqui, sinto que me fiz bem, peguei um bronze e tal. O sol é maravilhoso, digamos assim, no Brasil, apesar de eu ter ficado todo escaldado aqui. Até se vê aqui um bronzeado de trolha, como aqui se chama. Pronto. Então, as coisas que eu vi lá, que são realmente pontos maus, digamos assim, e que se entendem, por exemplo, porque é que tanta gente quer vir para cá. Ok? Porquê? Por exemplo, pragas de seres nojentos. Nomeadamente, gabirus e baratas. Eu andava pela orla de boa viagem e, nomeadamente, quando a maré enchia e abatia a água sobre aquelas pedras que se apinhavam junto à orla, via-se, frequentemente ou quase sempre, quando se andava, nomeadamente ao pôr do sol e coisas assim, hordas de gabirus, que são ratazanas grandes, a virem uma calçada. Pronto. Eu não sei se isso tem solução, se não tem solução, mas tem ou não solução, é um ponto negativo. Ninguém gosta de andar pela rua e ver ratazanas a andar. Pronto. Mesma coisa, as baratas. Achei muita piada por um lado, mas assustadora por outro. Existe uma quantidade assustadora de baratas e as baratas não são como aqui em Portugal. São o triplo ou o quádruplo do tamanho. Baratas enormes que entravam mesmo pelas casas e, portanto, há aí algum problema qualquer. Eu não sei exatamente o que é, porque eu não sou planeador urbano, mas pronto. Aqui, eu já não me lembro da última vez que vi uma barata, mas quando a vi, era uma baratinha pequenininha. E aquilo parecia uma senhora barata. Pronto. Outra coisa que é impossível não notar é realmente o cheiro. Portanto, quando se andava assim pela rua, nota-se que existe um problema qualquer de saneamento. Esse problema tem duas vertentes. A primeira é que a recolha de lixo, pelo menos, se não for naqueles condomínios super mega chiques e caros, não é uma recolha diária. É uma recolha, penso eu, duas vezes por semana. O que gera uma acumulação de lixo nas próprias calçadas, junto aos postos de eletricidade e assim, o que contribui para um cheiro ruim. E depois é o próprio cheiro de esgoto. Não sei se era os buracos de escoamento de água que entupiam, ou se era, o que é mais provável, de haver basicamente um rio de merda a correr a céu aberto. Portanto, um canal de água de esgoto descoberto. Pronto. Aqui em Portugal, aqui no Porto, também existem rios de merda. Mas, geralmente, eles correm dentro de canos, debaixo da terra. Pronto. Então, eu não sei se isso acontece assim, por algum motivo que não pode deixar de ser assim ou não. Mas, em princípio, não. Poderia ser coberto aquilo. E se não for possível, mesmo assim, é um ponto negativo. A partir de uma pessoa que gosta mais de cheiro a flores do que de cheiro de merda. Pronto. Ou esgoto. De resto, mais. As calçadas, por exemplo, existe também outro problema de planeamento urbano qualquer, em que parece que a calçada é tipo responsabilidade do prédio que é construído. Então, mas não têm a obrigação de fazer a calçada em harmonia com as calçadas dos prédios que já lá estavam. Ou seja, pode ser uma calçada mesmo de aspecto muito diferente, que fica inestético, mas também não ficam niveladas pelas calçadas. Ou seja, gera uma peça de lanços de escada dentro das calçadas, além do próprio estado de conservação da maioria das calçadas ser, revelar um desinvestimento. Ou seja, é um desinvestimento porque havia muita calçada com buracos, com rachas. Pronto. É um pouco assim. E assim como o próprio pavimento das ruas, não apenas existe demasiadas lombadas, eu não sei exatamente qual é a razão de ser, se tem a ver com a criminalidade, dos bandidos não puderem fugir, porque têm muitas lombadas ou não, ou seja, só pelo controle da velocidade para qualquer cidadão, mas a verdade é que é irritante, danifica os carros e torna, portanto, as deslocações muito mais custosas. E o próprio estado dos pavimentos, das estradas, assim, realmente continua a ser um estado ruim, a revelar que precisa de um investimento. Os banheiros, os banheiros também, na maioria dos locais, são feitos com materiais um bocado folheiros, de plástico, as caixas do autóctono, da descarga, não é? De plástico barato, por exemplo, plástico frágil e as próprias torneiras serem de plástico, é uma coisa que eu achei um bocado caricato, porque aqui as torneiras costumam ser de metal, ou qualquer coisa assim, aquele material de plástico, portanto, dá-me a ideia que há um bocado uma cultura de materiais baratos, que é muito que é barato de implantar, mas depois também se danifica muito rápido, portanto, gera um turnover, digamos assim, de negócio, que deve ser bom para as empresas, mas mal para as pessoas, que têm que gastar várias vezes nas mesmas coisas. Depois a questão dos transportes, realmente, uma coisa é certa, é uma cidade grande, não é? Portanto, é normal que demore, mas é realmente uma experiência que eu tive, que é bastante diferente do que encontro aqui. Você aqui no Porto, você consegue estar em todo o local, em 20, 25 minutos, 30 a estourar. Lá, sempre que eu queria ir para outro bairro, que eu estava em boa viagem, se eu queria ir para outro bairro, demorava sempre mais de meia hora, demorava sempre 50 minutos, demorava uma hora, demorava uma hora e meia, ou até mesmo duas, se fosse o caso. Especialmente à hora de pico, então, pronto, era assim. Mas depois tem aquela questão ainda dos ônibus com a catraca, que é caricato, é engraçado, mas torna a experiência de entrar num ônibus bem mais difícil, bem mais complicada, além da questão do troco. É uma coisa que me irritou por acaso, que é, uma pessoa chegava a um estabelecimento, tinha uma nota de 50 reais. Era raro ter em troco, ou seja, houve uma vez que precisei de comprar uma recarga de 100 copinhos de plástico para pôr num salão de cabeleireiro, num dispensador de copos. E fui ao mercado de boa viagem, tinha uma nota de 50, nem sei se não era 20, mas pronto. Não tinha troco, não há troco. E fui à outra loja que também vendia descartáveis, também não tinha troco. Nos ônibus, tipo, não há troco, às vezes uma pessoa quase que é sequestrada para a integração, para poderem dar o troco, e não pode sair depois do ônibus. Portanto, é complicado. E a coisa que mais me fez impressão, é que realmente multiplicou-se o número de pedintes e de 100 abrigos. Pronto. Isto não tem reflexo na segurança, porque, como iremos ver a seguir, no vídeo seguinte sobre as coisas boas, eu senti-me muito mais seguro em 2019 do que me senti em 2016. Pode ser-me uma questão de percepção, de habituação, de experiência, mas a verdade é que eu não senti medo. Não tive nenhuma má experiência, ninguém me abordou, ninguém me tentou roubar, ninguém me tentou não. Mas fomos abordados muito por pessoas a pedir. É quase impossível sair à rua, melhor do dia em Recife, sem ser abordado várias vezes por dia, ou por sem-abrigo, pessoas que acampam à porta dos hipermercados, e muitas vezes pessoas que têm 30 anos, coisas assim, portanto, não são deficientes, não são nada disso. E isso também nos próprios ónibus, apesar de ter uns avisos, a dizer, proibida a atividade de pedinte, ou de ganador ambulante, mesmo assim existe isso. E eu até achei muito divertido, no metro, porque na viagem que eu fiz, desde o curado, até uma viagem de mais de uma hora, de metro, até perto do aeroporto, foi uma espécie de uma sucessão de apresentações comerciais de alto gabarito, porque as pessoas aí têm muita, muita facilidade e muita coragem. Pessoas que lhe necessitam, e que vão, vão à luta, e é fenomenal de ver, são grandes vendedores, claro que pronto, uma pessoa que veja isso todos os dias, todos os dias, acaba por se cansar, mas pronto, foi esse tipo de coisa. Vi muito assédio comercial, muito, muito pedinte, e uma multiplicação de moradores de rua que acampam, por exemplo, à porta de estabelecimentos comerciais, e às vezes até ficam um bocado chateados quando a pessoa demora a encerrar o estabelecimento, porque querem montar o seu estaminé ali, para dormir, ou quando a pessoa vai e tem que sair para a pessoa abrir o estabelecimento. Pronto, gera-se isso. Essas foram basicamente as coisas que eu me lembro mais desagradáveis e que deveriam ser repensadas e melhoradas no Brasil, pelo menos no Recife, e parte do princípio que o Recife seja a mostra de muitos lugares também no Brasil. Muitas outras coisas podia haver a falar, mas não estou a lembrar neste momento. A experiência, volto a dizer, foi, no geral, imensamente positiva para o ano. Espero eu voltar, voltar, e que as coisas estejam melhor, que haja menos moradores de rua, que haja um pouco menos da série comercial, que veja menos gabilos e baratas, que o cheiro esteja um pouquinho melhor, que os pavimentos das ruas e das calçadas tenham melhorado, e pronto, e que os transportes demorem um bocadinho menos a chegar aos locais. Até ao próximo vídeo! Tchau!